Esse aqui é o suporte que eu estou usando O suporte e a câmera Essa alça vai no pescoço Pra ela ficar de pendurada E essa outra passa por trás Pra dar apoio pra ela não ficar solta balançando Um suporte bem simples Minha mãe fez jeans usados Tá um pouco sujo Mas funciona Só que a câmera não tem entrada pra áudio Pra microfone E aí não tem áudio nos vídeos Se Deus quiser eu estou Preparando outra câmera aí Em breve tem vídeo com áudio Beleza?